Olá, boa noite pra vocês. Estamos ao vivo, direto do Espaço da Sorte, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, pra mais sorteios Loterias Caixa. Como é que tá a sua última sexta-feira do ano? Vamos fechar com chave de ouro? Sim! Seguinte, será que dá tempo de ficar rico ainda em 2023? Claro que dá! Agora você acompanha o sorteio da Quina, hoje concurso 6.328, com prêmio principal de 15 milhões, 67 mil, 491 reais e 55 centavos. Fez a sua aposta, é hora de acreditar na sorte. Ao meu lado as auditoras populares que já participaram da preparação dos Globos e agora vão validar os sorteios dessa noite. Boa noite pra Olinda Silva e Clarissa Alexandria. Boa noite! Obrigada pela presença, viu? Primeiro globo preparado, o suporte tá carregado com 80 números e vamos sortear 5. Agora, tudo pronto. Bolas posicionadas. Valendo! Globos girando, são 80 bolas. Já temos a primeira. É o número 13. Esse é o segundo número, que é o 72. Número 09. Mais de 15 milhões e é o prêmio que pode sair agora. Número 68. Número 68. Falta muito pouco, a última bola que chega agora. E é o número 51. Conferindo as cinco dezenas sorteadas agora, na quina. 13, 72, 09, 68 e 51. As auditoras confirmam os números? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok. Detalhes desse sorteio, já já no site oficial da Caixa. Os próximos sorteios da noite, você pode acompanhar pelo Facebook, YouTube da Caixa e também da Rede TV, com a apresentação de Pereira Júnior. Obrigada por hoje. Boa noite pra você. E até ano que vem. E até ano que vem.